Ok. Portanto, a minha modesta palestra, em que consiste o desejo humano, tem este subtítulo Notas breves e preliminares sobre a perspectiva da psicanálise de orientação lacaniana relativamente a um aspecto nuclear do aparelho psíquico. Portanto, o desejo. Estou a tentar continuar a apresentação e não estou conseguindo, não sei porquê, mas aqui embaixo. Esta palestra sem pretensões não visa qualquer originalidade. Baseia-se em ensinamentos de Lacan, nomeadamente colhidos em sessões de trabalho de grupo em curso da Antena do Campo Freudiano, com diversos companheiros e companheiras e coordenação do professor José Martinho, e em numerosas leituras que o autor vem fazendo desde 2006 e, em particular, desde 2011, à altura em que se aposentou e pôde finalmente ter a liberdade de ler, estudar, pensar, sem constrangimentos de tempo nem obrigações académicas. Trabalho precoce, porque o autor está longe de dominar a teorização lacaniana no seu todo, a qual esteve em constante desenvolvimento pelo próprio Lacan até ao seu falecimento, e continua a ser pensada por numerosos estudiosos lacanianos em todo o mundo. Dá-se com Lacan o que se tem passado com muitos outros autores, que é o facto de, à medida que o tempo corre, as suas ideias e práticas se tornarem cada vez mais atuais, cada vez mais importantes e mesmo cada vez mais imprescindíveis. Eu aqui não consigo ver, vou tentar retirar aqui estas imagens. Ah, ok. De notar que Lacan nunca procurou ser um autor publicado e a compilação dos seus seminários em número de 25, ainda nem todos dados à estampa, é devido ao trabalho incansável do seu genro e psicanalista também, Jacques Alain Miller. Lacan quis ser um psicanalista e a evolução do seu pensamento sempre enriquece tudo, deve-se à sua intensa atividade analítica, a contrapelo das normas que lhe quiseram impor, nomeadamente à Associação Internacional de Psicanálise, e a uma cultura e curiosidade sem limites nem fronteiras. Devemos muito a Lacan. Um retorno a Freud, sim, mas para expurgar a psicanálise freudiana das derivas em que entraram muitos pós-freudianos até hoje, alguns dos quais são mais destacados e até famosos, mas que vão numa linha completamente errada. A orientação lacaniana é fundamental para uma análise possível e é fundamental pela repercussão que tem em praticamente todos os campos do saber. Queria, pois, iniciar esta conferência explicitando que não se trata de um trabalho original meu, mas deve muito à orientação do professor José Martinho e em geral também a todos os meus colegas que têm colaborado nos dois cartéis em que estou incluído, um sobre o seminário 6, o desejo e a sua interpretação, e outro sobre o seminário Ancorre, e também a um grupo de estudos lacanianos que se constituiu recentemente em Lisboa, que se reúne às sextas-feiras. Portanto, esta palestra destina-se apenas a contribuir para algum eco de ideias que praticamente vou citar e são cruciais para desfazer muitos enganos em que a própria Academia hoje se movimenta. O ser humano é um ser contra a natura. Isto aqui já adianta algumas das ideias que eu depois vou ler num textozinho, interrompendo a passagem de slides. O ser humano é um ser contra a natura porque é o único animal que fala. Esta diferença específica muda tudo, funda a antropologia como indagação, como ciência até. Há um corte radical entre nós e os símios, mesmo que estes dependam da aprendizagem. As coisas não podem evoluir de modo contínuo, há aqui um corte radical entre a natureza e a cultura. O que falta aos animais é a dimensão do significante. Portanto, já vou tentar dizer qualquer coisa sobre a importância do significante em Lacan. A outra cena do psiquismo, que interessa a Freud, inclusive no sonho, é o inconsciente. E Lacan, no seguimento da sua noção de que o inconsciente tem uma estrutura de linguagem, chamará a essa outra cena a estrutura significante, que ele exemplifica com o grafo, como veremos a seguir. O que interessa, quando queremos seguir as deambulações do desejo, as séries infinitas dos seus objetos, etc., é que temos de passar por essa rede significante. A outra cena do aprendo psíquico de Freud não tem a ver com a anatomia, não tem localização ao nível do sistema nervoso central, mas é um lugar a que Lacan chamou outro lugar do código do significante que ele exprime através do grafo. É útil e importante aprender a ler o desejo no grafo como ele circula no grafo. O grafo, ou gráfico, ou esquema, é composto por duas cadeias significantes sobrepostas, como vamos ver, que correspondem à escrita em palimpo sexto em camadas sobrepostas. O grafo é basicamente um edifício de dois andares, com uma espécie de fundação na base e no topo, algo que podia ser até o sótão, mas que fica sempre de certo modo inabitado ou inacabado, ou tem uma solução arquitetónica especial. Ele é o esqueleto, ou seja, o grafo no seu conjunto, é o esqueleto da estrutura significante do desejo e da interpretação deste. Eu agora vou sair aqui da compartilhamento da tela para ver os meus companheiros de sessão. Vou aqui terminar para já a apresentação, não é? E vou então tentar, melhor é talvez apagar aqui isto, ok? E estou agora a ver aqui. Afinal, tem a minha mulher, Flores de Tevão. Eu vou ler um texto, espero que consiga ler este texto e depois ainda ter tempo para apresentar uns slides com a explicação do grafo, chamado grafo ou grafo do desejo. Se há algum conceito que possa considerar-se o próprio centro do pensamento de Lacan, ele é o conceito de desejo, escreveu Dylan Evans, autor do melhor dicionário da psicanálise lacaniana que eu conheço, um dicionário publicado em 1996 pela Hotledge e que profundamente aconselho. É central tanto na vida dos sujeitos como é central na relação analítica, na relação de transferência. Assim, compreender o que é desejo em Lacan é compreender uma parte importante da sua prática e da sua teoria, com as seguintes ressalvas prévias. Toda a teoria de Lacan não é, nem pretende ser, uma filosofia, não pretende constituir um sistema filosófico. O ensino teórico de Lacan decorre tanto da sua vasta cultura e contínuo estudo, como também da sua prática analítica, a qual, pela sua especificidade gerou na sua época polémicas e entravos bem conhecidos. Esse ensino destina-se, ou destinava-se, primordialmente, de início, a analistas ou candidatos a tal. E só quando pôde exercê-lo na Escola Normal Superior de Paris, o que lhe possibilitou o alto IC, e portanto passou a ensinar num sítio altamente prestigiado, onde estava toda a elite intelectual do tempo, se passou a dirigir a um muito mais vasto público, aliás sempre crescente, até para certa surpresa do próprio orador. Lacan nunca pretendeu ser um autor publicado, e portanto vir na esteira de outros pensadores, que aliás ele conhecia como ninguém, nomeadamente filósofos. É normal, nos livros de história de filosofia, nomeadamente moderna e contemporânea, Lacan vir integrado, não é? Mas não era essa a sua intenção. Autores que ele conhecia bem, nomeadamente deste Platão, e que trataram temas que ele também tratou, nomeadamente o tema do desejo. Foi o seu género, Jacques Alain Miller, quem passou a escrito e divulgou em letra de forma, ou de forma, grande parte da sua obra apresentada em seminários, conferências, etc. Uma das razões desta resistência à publicação, que Lacan, num dos seus múltiplos genealogismos, equivalia a deitar ao lixo o que ficava escrito, por isso falava de pubélication, portanto pubélico, como se sabe em francês é o sexto lixo, é o facto do seu trabalho ter estado em constante mutação. Portanto, tudo aquilo que ficava escrito, de certo modo, era secundário para ele. Resultado de permanente procura da orientação mais precisa, mais justa, mais verdadeira, entre aspas. E daí a valorização do oral relativamente ao escrito, o que provocou, por exemplo, larga polémica com Derrida. Não só neste aspecto, claro, mas também nele. Não se pense, porém, que Lacan era um mero improvisador diletante que atirava palavras e frases para o ar nos seus seminários. No seu estilo barroco, não há uma palavra a mais. Há, sim, sempre, por suposto, um raciocínio de rigor inflexível e, portanto, algo que por escrito orientava o seu discurso. Muito embora este depois se apresentasse como uma certa performance em pleno gozo, gozo na terminologia de Lacan e em francês é dado pela palavra juissance, não é? Em pleno gozo do ato de falar, como se o seu fraseado e gestualidade teatral, e nomeadamente a mentonímia dos significantes que ia enunciando, portanto, das frases que ia dizendo, se situasse a pairar acima do esqueleto do escrito. Quer dizer, Lacan podia parecer que estava a divagar ou a falar improvisando, mas não, ele estava a seguir uma linha muito bem orientada e estudada nos seus seminários. O rigor à tona da maior exaltação poder-se-ia dizer, para usar uma expressão que eu próprio usei, permitam-me o narcisismo, quando era jovem para tentar definir o meu desejo da escrita poética. A fala de Lacan apresenta-se como uma música atonal, sem melodia fácil de seguir, exigindo de nós agora um esforço de compreensão inteligente, no sentido de que a verdadeira inteligência implica uma subversão do sentido comum, porque não se trata de uma mensagem para ser decifrada de modo unívoco, não se trata de uma comunicação, mas de um ensino complexo, descobridor, e uma condução que nos vai desbravando terrenos, paisagens, encontrando objetos conceptuais, até então desconhecidos, como se se tratasse de uma câmara cinematográfica, dita subjetiva, não é? Chamada câmara subjetiva, em que parece que nós vamos a filmar nós próprios quando vemos o filme, em sequência fílmica constante, aqui e ali pontuada por paragens, simples, sínteses breves, aforismos, mas seguindo sempre na sua aparente deriva, eu disse aparente, um caminho incrivelmente estruturado. Só uma pessoa muito rara consegue um efeito destes. Não há ali nada do domínio do divertimento superficial, sempre vamos na trajetória da descoberta maravilhada e, contudo, logicamente rigorosa. Para se opor aos erros imensos cometidos por muitos pós-freudianos até hoje, que se intitulam também psiquiatras ou psicólogos ou psicoterapeutas em geral, nomeadamente visando estes reforçar o ego do sujeito e por aí permitir-lhe uma suposta melhor adaptação à realidade, a chamada psicologia do ego, Lacan definiu-se a si próprio como aquele que leu Freud. Que quer dizer tão inesperada a afirmação, já que Freud foi e é lido por tanta gente em todo o mundo. Quer dizer que essa gente em geral trasleu Freud, leu o mal, não compreendeu o que estava em embrião e se orientou assim mais ou menos mal, tanto no plano teórico como no plano da análise, que mal orientada só serve para perder tempo e, naturalmente, ao analisando, perder também dinheiro. A psicanálise é frequentemente vista de fora como um mundo mais ou menos esotérico, de charlatães, a particular graças a todas estas terapias do ego, que ou não perceberam Freud como pai da psicanálise e iniciador genial de um novo caminho para entender a maquinaria do aparelho psíquico, ou então repetem, no sentido negativo de repetir aspectos do seu pensamento superficialmente entendidos e que por isso mesmo Lacan se propôs restaurar. Restaurar nunca é refazer ponto por ponto o que antes estava. Restaurar é a partir do antigo para fazer novo e foi isso que Lacan fez e continua a fazer pela ação dos seus verdadeiros continuadores. Restaurar é uma ação não nostálgica de fazer igual, mas neste caso de partir da inspiração genial de Freud para adaptar às problemáticas e às questões de cada presente. Isso levará certamente Lacan a mudar de paradigma, por assim dizer, pelo menos duas vezes na sua própria obra, no seu próprio ensino, mas sem nunca abandonar o que ficou para trás na sua obra, reelaborou-a constantemente. Portanto, uma das características é que apesar de se falar de três Lacans e até de um ultimíssimo Lacan, Lacan manteve sempre os seus primeiros raciocínios e formulações, portanto um pouco mais em background, mas presentes. Reformulou-os e reintegrou-os a teoria mais ampla. Ou seja, como todos os grandes criadores, seja em que domínio for, Lacan procurou sempre o mesmo e o mesmo sempre procurado em circunstâncias e contextos diferentes é o que permite a emergência do novo, do realmente sério. Sério em dois sentidos. Sério porque toma a sério a palavra do mestre, neste caso Freud. Sério porque toma a sério a sua obrigação ética, de a superar, de a tornar de novo, sempre viva e atuante. Por isso não há um conceito irte de desejo em Lacan que se possa expor num tratado, num manual, num dicionário, num escrito didático qualquer, apesar do dicionário do Evans ter entradas extremamente boas, que eu aconselho. Mas há muitos elementos sobre os quais trabalhar, dada a referida centralidade deste conceito na sua obra. Assim, o desejo que importa considerar é inconsciente. O desejo visa a satisfação do sujeito, mas este, por mais que se satisfaçam qualquer desejo, é sempre um sujeito insatisfeito. Nesse sentido, o sujeito desejante, o que deseja sobretudo é continuar a desejar e, portanto, almeja que a realidade, a experiência, sempre lhe forneçam novos objetos de desejo. Apesar de tudo isto, o desejo inconsciente primordial é sexual. O sexo no humano nada tem no natural, nada tem a ver com o instinto animal reprodutivo. É um ato, diríamos, eminentemente cultural, se quisermos chamar-lhe assim. Porque o sujeito é, vive, deseja, sempre em função de um outro. Digo o outro com maiúscula, para referir qualquer outro. O sujeito, na relação amorosa e na medida em que se sente incompleto, é da falta que nasce precisamente o desejo, procura a outra parte que o completaria, que faria com ele o par, a junção das duas valvas, que produziria a união, a completude. Esse um que ele, sujeito desejante, sempre já deixou de ser. Mas nunca se viu nos seres humanos essa união tão romanceada, tão objeto de todas as artes desde sempre, que são formas de sublimação, claro, nunca se viu esse modelo de unidade consumar-se. Dois nunca se fundem em um. E daí esse desejo de ser sempre um desejo frustrado. O desejo que nos faz viver, o nosso desejo frustrado, é também a nossa tragédia. O humano é um ser trágico. E como diz a frase sempre, depois da tragédia vem a farsa, a comédia. O humano é de todos os animais, o único animal que ri. E daí Lacan ter sintetizado em dois aforismos duas ideias fundamentais. A relação sexual, que seria a relação por excelência de dois sujeitos, humanos, não existe. E se não existe a relação sexual, se no gozo dessa relação há sempre duas pessoas, cada uma delas gozando partes do corpo do outro e acompanhadas cada uma dessas pessoas pelas suas fantasias, então o que se passa é uma masturbação a dois. Quer dizer que na cena amorosa intervêm pelo menos quatro entidades. É sempre pelo menos uma homenagem à cátere. Na relação heterossexual, por exemplo, um homem com as suas fantasias, com o seu fantasma, que lhe permite atingir o orgasmo, a mulher idem, o que prefaz quatro. E este paradigma de não-relação, de não-fusão de dois em um, estende-se a todos os objetos do desejo. Obtido um objeto do desejo, logo outro sobrefila no horizonte do desejo do indivíduo, como todos nós sabemos. O desejo narcísico pode inclusive a manifestar-se através do despojamento absoluto, ou da absoluta entrega ao outro, a fazer bem ao outro, numa pertença destituição subjetiva, que é afinal correlativa de um investimento a prazo. Referiar o prazer ou o desejo, para obter mais prazer, para desejar mais alto. Entre muitos apóstoles da renúncia, ou da entrega a uma causa que os transcende, encontrar-se-ão com probabilidade grandes narcisistas. Ou mesmo que já Freud percebeu, com o princípio de realidade, relativamente ao princípio de prazer. Adiar o prazer que estaria no horizonte do desejo, para vivenciar este último mais intensamente depois, como quem põe uma conta a prazo, para mais tarde receber os lucros. Aquilo que a experiência empírica mostra, mostra-o também a da análise. Cada analisante, como cada sujeito, é um caso singular, irrepetível. Ele usa a associação livre, verbal, não de ideias, não se trata de uma associação de ideias, mas de tudo o que lhe vem à cabeça, que é isso que lhe pede o analista. Fale e diga tudo o que lhe vem à cabeça. Para falar, para contar a sua vida, para falar de si, do seu desejo, para tentar a possibilidade de que o outro, o analista, que se mantém em geral em silêncio, ou só pontua o que ele, analisando, diz, consiga, no meio da parafernália desse dizer, do analisando, descobrir o seu sintoma. Mas também não lhe vai dizer qual é o sintoma, evidentemente. Porque cada sujeito é o seu sintoma. Aquilo que nele faz sintoma. Aquilo que ele desconhece e de certo modo incomoda, ou que ele gostaria de identificar. Ser falados, ainda quando no ventre da mãe, e falantes, quando aprendem a língua materna, os humanos exprimem-se falando, gozam falando. Por isso a voz é esse objeto parcial que Lacan juntou a outros, como o olhar, além dos que já vinham de Freud. Portanto, os objetos que são as poluções, ou das poluções. E a sua fala, a fala de cada um de nós, é sempre uma demanda, um pedido, mais ou menos encriptado, dirigido ao outro, espelho dele mesmo, o interrogante. Quem sou eu aos teus olhos? Que esperas-te de mim? Como gostarias que eu fosse, para que pudesses amar-me, dar-me o que eu necessito ao desejo? Assim, Lacan diz que o desejo é sempre o desejo do outro. Poderia-se até desdobrar em vários sentidos esta frase. O desejo é sempre o desejo do outro. Desejo do outro em vários sentidos, já acima enunciados. Desejo de que o outro me ajude a perceber o que eu sou, o que eu quero, o que eu desejo, porque eu desconheço o meu desejo. Ele é sempre função do outro. Desejo de saber o que o outro realmente deseja. Desejo de saber o que o outro espera de mim, etc., etc. E o outro humano é também um ser do desejo, de modo que estas questões são dirigidas a um espelho, em frente de outro espelho. Jamais têm resposta. Jamais, como na relação sexual, que é paradigmática, há uma junção dos dois desejos em um, como já referi. Porque o desejo do outro é um enigma para mim, mas de facto ele é também um enigma para o outro. O outro também se pergunta a si próprio, simetricamente, o que é que ele quer, o que é que eu espero dele, o que é que ele pode fazer para corresponder ao meu desejo, se for caso disso, etc., etc. Pelo que viver em casal é sempre viver um enigma há dois. Ou, para o expressar mais diretamente, é sempre despirmo-nos, literal ou metaforicamente, perante um ou uma, desconhecido ou desconhecida. E quem é que se despe? Imaginemos, por exemplo, eu, que me olho ao espelho antes de me apresentar ao outro. O que se despe e se vê ao espelho é um desconhecido, um estranho para si próprio. Esse estranho familiar, porque já me vi muitas vezes assim, e já me estranhei muitas vezes assim, que em inglês se chama Uncanny. Repetição da primeira identificação, a quando o que Lacan chamou de estádio do espelho. Quando a criança, o infante, aquele que ainda não é capaz de falar, quando a criança, ao sonificar simbólico e fisicamente, ah, perdão, quando a criança, o infante, ainda é incapaz de falar, ainda é incapaz de sonificar simbolicamente e fisicamente, portanto não dá ainda uma unidade ao seu corpo, nem é ainda capaz de se pensar como um eu, como um todo, ainda é incapaz de se nomear, de se colocar, ou melhor, de se colar ao nome arbitrário que lhe apuseram à nascença, por exemplo, apuseram-me o nome Vítor, e eu depois pensei a identificar-me com o Vítor quando acedi à fase em que já percebia que isso poderia querer dizer. Mas eu não sou o Vítor, não é? É um nome que me deram. Portanto, quando a criança percebe pela primeira vez que aquele que o espelho lhe devolve, estranhamente, é ele ou ela. É e não é, porque a imagem que o espelho lhe devolve é uma imagem apenas, uma imagem estranha porque lateralmente invertida, uma imagem que não tem ainda um nome. E essa experiência de estranheza vai persistir no aparelho psíquico toda a vida. Todos os outros que encaramos e com quem interagimos mais ou menos são para nossos espelhos que nos devolvem invertida a mensagem que lhes dirigimos. Lacan recorreu às leis da ótica para explicar tudo isso, por exemplo, no Seminário 11, os quatro conceitos fundamentais da psicanálise. Mesmo a quando do imaginário, do mundo apenas, ou quase só, constituído por imagens e por todo um banho de dizeres que nos rodeia e constitui uma espécie de música indecifrável, vamos começar pela palavra, pela imagem articulada, a entrar no simbólico, na realidade humana, nessa ficção que todos partilhamos e que portanto tomamos como real, sempre nos fica uma réstia dessa experiência originária do espelho, fundamento da poluição escópica, do prazer e desprazer, de ver, de olhar. Agora já articulamos os nossos desejos em palavras, portanto entramos no simbólico, em frases, na linguagem. Nessa linguagem predominam sempre, todavia, os sons, os significantes. E aqui Lacan inverteu, inspirando-se em Saussure, a importância que Saussure colocava no significado e a principal importância que ele deu foi ao significante, ao som, aos fonemas. Portanto, os fonemas, o som, os significantes são o aspecto mais importante na linguagem. Meras unidades fónicas que se vão metonimicamente sucedendo nas frases, para só no fim destas fazerem sentido. Só no fim de uma afirmação, de uma frase, é que se percebe o que é que eu estou a dizer. Não é óbvio. O sentido, o significado, é sempre o efeito secundário e a posteriori de um encadeamento de sons significantes. O sentido vem sempre à pré-coup, como diriam os franceses, ou como se nota naquelas frases em que se usa o futuro composto, ou como também dizem os franceses, o futuro anterior, futur antérieur, que se percebe melhor relantando uma história qualquer. Inventei aqui uma qualquer, assim ad hoc. Naquela noite, antes de terem sido colhidos por um automóvel desgovernado numa rua, ele ter-lhe-á dito qualquer coisa de muito importante, de que depois ela, a única sobrevivente do desastre, tentava lembrar-se. Isso motivou toda uma série de ações e movimentos da sua parte. Esse ter-lhe-á dito, supostamente ocorreu no passado anterior à morte, mas é de qualquer coisa que apenas ressoa agora, no seu enigma futuro, que é a causa desse passado, que o gera agora como enigma. Vejo aqui um exemplo também da causalidade circular ou retroativa, em que um acontecimento passado, neste caso traumático, aliás um trauma só se torna tal trauma, muito depois das circunstâncias a que supostamente se refere, provoca a inquietação, a dúvida, o desejo de memória do que se terá passado. Este é também um exemplo deste contínuo desfazamento humano, desfazamento que se encontra na linguagem, mas em tudo o que é humano, e se exprime na falha, na lacuna, na brecha, na iânsia. Iânsia que, como vimos, trabalha o desejo, sempre e suscetível de ser definitivamente satisfeito. Iânsia que trabalha as poluções, forças psíquicas, que giram em torno de um buraco fundamental, sem o conseguirem nunca tapar, fechar, formando um todo, e assim mantendo-se numa circulação perene, que só termina com a morte, com o sossego definitivo do sujeito, sossego que ele, aliás, procura todos os dias quando se deita, através do desejo do sono, ou da satisfação que o amante procura, de cada vez que se dirige ao seu par, na busca de atingir o máximo prazer, de pelo orgasmo conseguir, pelo menos, e ao menos alguns minutos, essa pequena morte, como lhe chamam os franceses, como chamam os franceses o orgasmo, não é? L'appetit mort. O ser humano é um sujeito insatisfeito, de prazer em prazer, de satisfação em satisfação, de busca em busca, que facilmente cai, sobretudo na sociedade de consumo em que vivemos, na adição do drogado, o drogado da droga, ou do álcool, ou do sexo, ou dos prazeres da boca, derivados da primitiva pulsão oral, da sucção. A comida, o sal, o açúcar, a gordura, o tabaco, tudo repetitivo em excesso. Ou seja, num certo número, enfim, de exageros ou de desequilíbrios, que traduzem eventualmente uma falta em ser, ou uma falta no ser, constitutiva do ser humano, ou do humano, como Lacan mostrou, e que é estrutural de cada um de nós, em cada um de nós. De facto, nem no prazer da fala, mesmo que ela faça gozar, e o gozo, juição-se, é esse desmedido característico do humano, pois que o que deseja o humano é gozar, cada qual a seu modo, o sujeito encontra alívio, nem nesse prazer de falar, como eu estou agora a falar, uma vez que o que diz nunca expressa nada de verdadeiramente fundamental, que é o seu inconsciente. A pessoa inicia uma fala e esta fica sempre algo a quem, ou além, do que queria dizer. Mas o que queria dizer é apenas uma ilusão retrospectiva a partir do que já foi dito. Portanto, não há um querer dizer absoluto, não há uma frase absoluta à verdade que eu quereria dizer e da qual, ou em relação à qual, eu ficaria sempre antes antes ou depois, esses antes ou depois do que eu imagino ser a verdade, é uma ilusão retrospectiva, não é, que me causa, a esta causa que retroage sobre o seu, a sua causa inicial, transformando-se, portanto, a causa em, ou melhor, o efeito, em causa da sua própria realidade de efeito. Como sabemos, o inconsciente, portanto, um movimento circular que é hegeliano, que é dialético, e este pensamento dialético que falta à universidade, porque esse pensamento dialético é aquele que está presente em Lacan, e é um elemento que falta à universidade, nós pensamos de uma maneira retilínea, não pensamos de uma maneira dialética. Como sabemos, o inconsciente pode apenas emergir através do que Freud chamou as formações do inconsciente, de atos falhados, ou lapsos, ou sonhos. Mas os sonhos, considerados já por Freud como manifestações de desejos não realizados, são sempre relatos, expressos por atos de fala, narrativas do sonhador, conteúdos expressos esses, que estabelecem inevitavelmente um hiato entre eles e o conteúdo latente, aquilo que efetivamente foi sonhado e se perdeu da memória do sonhador. Assim, mesmo ao tomar a palavra, mesmo ao contar ao analista o que lhe vem à cabeça, o sujeito está sempre perdido de si mesmo, barrado na sua incapacidade fundamental de se presentificar numa sua pertença essência. Ou identidade, ou verdade vivida, ou totalidade. Algo está fora dos gonzos na realidade vivida e na realidade psíquica. Há sempre um desfazamento, uma iânsia, que é a própria condição da subjetividade. É precisamente por haver uma falha, uma falta no sujeito, que não é uma falta epistemológica, é uma falta, digamos, na própria realidade, subjetividade. É precisamente por causa dessa falta que nós podemos ter subjetividade, que a evolução das espécies deu origem a um tipo especial de primatas, somos nós, diferentes de todos os outros animais, e que têm subjetividade, têm espaço para que essa dobra se faça e apareça a subjetividade na matéria. Algo está fora dos gonzos na realidade vivida e na realidade psíquica. Há sempre um desfazamento, uma iânsia, que é a própria condição da subjetividade. E, aliás, foi em nunca abdicar da importância do sujeito, da sua radical singularidade de cada sujeito, que Lacan, influenciado e ainda bem por estruturalistas, por exemplo Levi Strauss e outros, deles se distinguiu. Ele nunca se considerou estruturalista, precisamente porque ele nunca permitiu que o sujeito, que a estrutura aberta do sujeito saísse do seu pensamento e da sua prática. Porque isso é absolutamente crucial para que a psicanálise exista. E é o seu valor. As ideias de pecado original e de paraíso primitivo, perdido, vêm daí, da lógica do aprecu, do retrospetivo, já tenho referido várias vezes, que constantemente reordena, arranja e desarranja a nossa realidade psíquica. Como, aliás, se vê no gráfico que Lacan elaborou nos seminários 5, 6, que é o que temos estado a estudar e onde ele vem bem expresso, e 7, para explicar as múltiplas circulações do desejo no aparelho psíquico. São mitos retroativos, explicativos de uma realidade total, perfeita, completa, feliz, das origens. Por exemplo, o paraíso cristão, não é? É um mito interessantíssimo porque projeta numa realidade anterior aquilo que é todas as insuficiências da realidade atual, não é? É mais uma vez um aprecu. Portanto, uma realidade total, perfeita, completa, feliz, das origens, que na verdade nunca existiu, aliás, como o comunitarismo primitivo, ou o comunismo primitivo da teoria marxista original, é também outro desses mitos. Nunca existiu nenhuma sociedade desse tipo, feliz e maravilhosa. É um pouco como o mito da mãe natureza, também, outro mito, equilibrada e perfeita. A natureza sempre foi madrasta. Coisa que também nunca houve, mas serve de compensação às destruições que perpetramos no meio ambiente. Ou um mito da divindade suprema criadora, crença a que se entregam milhões de seres humanos, que na sua maioria têm a incapacidade, sofrimento, de viverem com a sua incompletude, de carregarem o seu enigma, o seu caráter cindido, para sempre, relativamente ao que lhes conferiria, a plenitude, a todos os níveis. Então, como pretendem ter plenitude, delegam-na num pai superior, no pai criador, no pai supremo, em Deus, num Deus qualquer. E daí, a importância das crenças, que não são de maneira nenhuma para desprezar, mas pelo contrário, para respeitar, que criam retrospectivamente a verdade daquilo que inventaram para acreditar. E depois, isso existe e mobiliza poderosamente, como se viu em toda a história e se vê hoje ainda cada vez mais no nosso dia-a-dia. Crenças de todo o género que fazem juntar milhares, milhares, dezenas, centenas de milhares de pessoas em certos santuários, em certos locais. As paixões loucas que as crenças desencadeiam, mostrando bem como o humano é louco. Só que, como somos todos mais ou menos loucos do mesmo modo, classificámos os outros tipos de loucura, como neuróticos e sobretudo psicóticos e perversos, etc. E sentimos-nos todos mais ou menos bem do lado de cá do que denominamos razão e senso comum. E temos todos os dias um santuário do senso comum que nos traz a casa a realidade do senso comum, que é a TV, e agora a internet e as redes sociais. Nós desejamos isso profundamente, mesmo para ir lá ao Facebook desabafar ou compensar as nossas feridas narcísicas com encenações as mais diversas, substituições de um espaço público que desapareceu, se privatizou ou se convoca muitas vezes na histeria de rua. São os protestos, são as manifes que apelam a qualquer outro que não existe, que demandam insistentemente, pedem tudo e mais alguma coisa. Agora é ao governo. E com certeza muitas vezes em nome da mais elementar justiça, isso não se põe em causa. Mas pedem tudo. Tudo agora e já. O desejo impera, mas muitas vezes falta, ou fala, perdão, muitas vezes fala a necessidade mais premente. A fome, como por exemplo acontece neste momento no Brasil, com filas enormes de pessoas permanentemente para poderem sobreviver. Porém, em última análise, não há nenhuma entidade salvadora. Marx concebeu uma sociedade em que desaparecesse o que designou a luta de classes, quer dizer, o confronto entre os pobres e os ricos em suma. Através do progressivo desvanecimento do Estado, o protagonista dessa revolução seria o proletariado. Mas este mal tornou-se burguês, ou em geral pequeno-burguês, ou desceu para o nível do lupen proletariado, que são os bilhões de pessoas que nada têm e que lutam hoje pela subsistência, como sabemos. E quem se uniu de facto foi a finança e a alta finança, que recorre a todas as formas possíveis e imagináveis de se perpetuar. Desejos, carenças, religiões que custaram e custam a vida a milhões de pessoas. Veja-se como a alta finança alemã se recorreu ao nazismo para se salvar. Não recuou perante essa máquina de morte que foi o nazismo. Essa fábrica da morte. E podíamos falar de muitos outros objetos de desejo insensato do ser humano, uns mais saudáveis, outros menos, outros mortíferos. Foi para compreender estes fenómenos de estrutura, que ocorrem ao nível individual, mas têm óbvias repercussões no coletivo, que Lacan concebeu três instâncias interligadas na vivência humana, e que todavia se podem deslaçar. O chamado nobo-romiano, composto de imaginário, de que já falámos, de simbólico, ligado à linguagem e à inserção do sujeito na realidade todos os dias, e finalmente de uma terceira instância, difícil de definir e contraditória, porque apenas existe na sua não existência, o real. O real é aquilo contra o qual embatem as nossas explicações, as nossas razões. Ele é o não simbolizável, em suma, aquilo que a linguagem não abarca, e acerca do qual até se pode dizer esta frase expressiva, embora primária, a quem pergunta o que é o real. Porque só concebe, só concebe, consegue conceber realidades empíricas. A maior parte das pessoas vive tal modo, absorvida, no simbólico do dia-a-dia, no simbólico até das construções intelectuais, que acha que o real é qualquer coisa de, uma espécie de mundo etéreo e tal. E então pode-se a uma pessoa dessas dizer, olha, caminha para aí fora, sempre a linha reta que acabarás por bater no real. Mais uma vez, estamos aqui perante uma completude incompleta, uma contradição, uma negação, uma falha, que já vimos ser constitutiva do sujeito, e que instaura a possibilidade da subjetividade no mundo material, uma ideia tão inspirada em Hegel. Na verdade, o desejo tem enfim dos objetos, mas dirigindo-se a esse outro, a esse grande de há, expresso no grafo de Lacan, o outro em francês, o grande outro, jamais o encontra. O grande outro não existe, a não ser como miragem. Não existe o outro do outro, não existe metalinguagem, não existe uma instância última que feche, por assim dizer, a realidade num todo harmónico, ou num mundo, num cosmos, como a própria física contemporânea complexíssima nos ensina. Tudo o que fica desse outro, tudo o que finalmente cai desse real, é um pequeno resto, ou dejeto, ou traço, ou rastro, ou vestígio, que alimenta o desejo. É o que Lacan designa por objeto pequeno A, e assinala graficamente por um A minúsculo, por contraposição, ou A maiúsculo, ou A grande maiúsculo, do outro. Ele é o objeto de causa do desejo, o desejo tem apenas um objeto, que é o objeto pequeno A, ao contrário das pulsões. Ele é o objeto de causa do desejo. Não cada objeto concreto do desejo, de cada indivíduo ou de um grupo, que é atingível, claro, mas insatisfaz, mas sim o objeto de miragem, que provoca o desejo no humano, e constantemente o desloca entre os vários objetos desejados, furtando-se sempre por detrás deles. Porque o objeto A, tal como o real de que é um resto, finalmente inexiste. Mas funciona, e por isso aparece bem, no centro dos três laços interligados do nooborramiano. O único objeto de causa do desejo é, portanto, o objeto pequeno A, que é uma realidade finalmente inexistente. Já as pulsões, descoberta fundamental de Freud, mudou completamente da realidade humana esta descoberta, se conjugam no plural, são sempre parciais, mas a teorização das pulsões por Lacan distingue-se da de Freud. Lacan considera quatro pulsões fundamentais, cada uma ligada a um objeto parcial. A oral, ligada ao seio, a anal, ligada às fezes, a escópica, ligada ao olhar, e a invocante, ligada à voz. Mas este é outro tema fascinante, sobre o qual não tenho tempo para me debruçar aqui e agora. O desejo distingue-se da demanda e da necessidade. A necessidade é evidentemente aquilo de que depende o recém-nascido para sobreviver. E para satisfazer as suas necessidades fisiológicas, ele vai de algum modo traduzi-las em demandas, demandas primitivas, entre aspas, por assim dizer, como o choro ou o grito. Elas são atendidas, sobretudo quando a criança foi desejada, e antes de nascer, ela era já o objeto de atenções preparando a sua chegada, a do rei bebê. Uma vez nascido, a sua satisfação acaba por produzir no inconsciente da criança a noção de que há um provedor, a mãe normalmente, do que ela precisa para se satisfazer. Essa presença cria assim nesse recém-nascido uma habituação a ser alvo de constante atenção, do que nós chamaríamos amor da mãe, dos pregenitores, da família. Mas quando a criança começa a chegar a uma idade em que consegue por si se satisfazer algumas necessidades vitais, a demanda separa-se da necessidade. E essa tendência vai deslocar-se apenas para o amor, que depois a criança descobre não ser exclusivamente votada a ela. É pelo menos um segundo trauma, depois do trauma do nascimento. O primeiro trauma, ou o trauma do nascimento, o segundo trauma é a criança narcísica, centrada, com a mãe sempre ali ao pé, ou pelo menos com alguém a atendê-la em todas as suas necessidades fisiológicas, sem as quais a criança morria, de repente verifica que a mãe não está sempre ao pé dela. E, por outro lado, ela também já consegue fazer as suas necessidades onde é necessário, ir buscar alguma coisa com que se entreter, etc. Daí, portanto, surge pouco a pouco a noção na criança, à medida que ela entra no simbólico, de que há alguém que a mãe ama, alguém que a mãe ama, que não é necessariamente apenas ela a criança, nomeadamente o pai ou outra pessoa qualquer. E, portanto, a criança começa a ter uma ferida narcísica. Começa a ficar com uma demanda de amor que, com essa matriz, é sempre um amor insatisfeito para toda a vida. Nós passamos a ter o amor, ou o desejo insatisfeito de amor, dessa demanda, resultante deste desfazamento primordial. Daí a célebre frase de Lacan, segundo a qual o desejo não é nem o apetite pela satisfação, nem a demanda de amor, mas a diferença que resulta da subtração do primeiro pelo segundo. A demanda, separada da necessidade fisiológica, biológica, traduz-se em desejo, desejo sempre insatisfeito. Mas este implica o problema que temos referido. Ele nunca pode ser exclusivo de alguém para o ente narcísico e, portanto, permanece insatisfeito, sendo essa a sua matriz originária. A acabar este texto, porque não posso alongar-me mais, desejo dizer que também eu fico insatisfeito com este pequeno ensaio. Espero, de uma próxima vez, com a persecução dos meus estudos lacanianos, no contexto dos grupos e sob a direcção de quem já referi, poder fornecer uma mais completa e estruturada articulação deste aspecto do ser humano, que, ou do humano, que sendo central, como se disse, implica um novo olhar antropológico, o qual tem sido insuficientemente explorado. Como é que se pode fazer antropologia, que é a ciência do humano, sem se perceber quem é o ser humano? Isso é impossível. Porquê? Porquê? Porquê que tem sido insuficientemente explorado? Talvez porque a antropologia, como qualquer outra ciência social, visa universal, visa no fundo uma teoria do ser humano, embora na sua diversidade, seja pela via estruturalista, como por exemplo em Descolá, na linha de Levi-Strauss, seja pela via vitalista, Ingle, na linha de vários autores, não é? Desde Bergson a Deleuze, seja por outras. Mas a psicanálise, embora prática individualizada, particularizada, simbolizada na cena transferencial, na análise, não deixa de se basear numa teoria do ser humano, não através das observações de campo, como fazem os antropólogos, como se costumam chamar, mas das recorrências que surgem nos casos analíticos. Quer dizer, o analista vai percebendo que há um certo número de constantes, de caso para caso, apesar da sua radical singularidade. Porque cada ser humano procura compreender-se, compreender o seu sintoma, fabricá-lo para si próprio através da análise, mas ao mesmo tempo é um ser social, que atua em âmbitos muito mais alargados do que a análise, como é óbvio, sobretudo num mundo conectado de hoje, e não pode deixar de interrogar o conjunto da sua espécie e o caminho que esta vai trilhando hoje em dia, e que aliás não parece nada esperançoso. Passo agora, portanto, novamente, acabado a leitura do texto, a partilhar a tela, por forma, agora vamos lá ver se eu estou a conseguir partilhar a tela. Partilhar a tela. Estou a partilhar a minha tela? Está, está, está bem. É que eu não a vejo, tenho que a ver. Nós vemos, nós vemos, Vitor. Mas eu preciso de a ver também. Agora vamos lá ver. Como é que é isto? Você está compartilhando a tela. Eu vou interromper o compartilhamento para novamente ir aqui e compartilhar a tela. e preciso de ver... Ah, provavelmente é porque eu fechei o meu PowerPoint. Peço desculpa. Peço desculpa por isso. Só um momento, eu queria ir para este slide. Estão a vê-lo? Não, ainda. Ah, então eu preciso de compartilhar... Compartilhar em baixo. Compartilhar a tela. Sim. Estão a vê-lo? Agora eu vou ampliar, talvez, não? Sim, naquela coisa em baixo, em baixo, como a feja-bo-cada, como a feja-bo-cada. Do lado direito, em baixo. Não, não. Ora bem, eu não estou a ver por causa de estar atrapado com estas... Para baixo, para baixo. Aqui... Ao lado, ao lado. Aí, aí. Muito bem. Então agora eu vou só tirar daqui as pessoas para poder ver o que é que eu digo. Ora bem, o grafo é dividido em quatro figuras sucessivamente mais complexas, apenas para efeitos didáticos. Não existem quatro grafos, mas apenas um na sua forma final, que veremos adiante. Ora, aqui nós temos a verde, vindo da esquerda para a direita, a cadeia significante. Ou seja, quando nós falamos, quando eu estou aqui a falar, eu tenho uma cadeia significante. Quer dizer, uma sucessão de significantes, uma sucessão de palavras, não é? Que vão formando encadeamento e que no fim saem deste lado direito com um certo sentido. É a cadeia significante, posta aí a verde, que vai do significante, digamos, S, ao significante S linha. Portanto, são formas de representar esta abstração. Esta cadeia significante, portanto, não bem horizontal, mas como se fosse, vai de esquerda para a direita, cruza com outra cadeia que vem do lado direito em baixo e que passa parte de um triângulo. Esse triângulo, ou delta, na linguagem lacaniana, representa o ser humano antes de obter a linguagem. Portanto, ele é apenas um sujeito mais biológico, elementar ainda. Uma suposição, um X, uma entidade mítica, quer dizer, é um ser que acabou de nascer. E, portanto, não tem ainda todas as características do ser humano. E ele vai percorrer esta cadeia, a cadeia do sujeito, como vêem parte aqui do lado direito em baixo, a seta vermelha, vai cruzar neste ponto a linguagem, quando começa a conseguir obtê-la. Essa, aí vai-se dar uma retroação, precisamente, vejam como toda a retroação está permanentemente presente no gráfico, que é a cadeia do sujeito, e vai chegar aqui a este ponto de basta. O que é um ponto de basta? É um ponto de colchoamento, é como nos sofás ou nos colchões, há um botão que agarra um certo número de pontos do tecido e os fixa-la aí, para que o tecido não se desgarre e a cobertura, por exemplo, de um sofá não se esfrangalhe e o sofá fica transformado numa ruína. Portanto, o ponto de basta é um ponto de aglomeração de sentido. É uma produção de significação, neste ponto. E depois vai descer e cá em baixo aparece já um S com uma barra por cima. A barra que está permanentemente presente em Lacan, na teorização de Lacan, aqui, neste caso, designa um sujeito, o S, barrado, quer dizer castrado. O que é que significa castrado? Eventualmente não tem nada a ver com uma castração física, não é? Tem a ver com uma castração simbólica, no sentido de que todo o indivíduo que adquire a linguagem passa a ser, precisamente, um indivíduo que já não é capaz de totalizar nem aquilo que diz, nem de totalizar seja aquilo que for. Portanto, passa a ser um ser barrado, um ser fendido, um ser barrado que só aparece à pré-cu, retrospectivamente, depois de adquirir a linguagem, não é? De princípio, o ser narcísico, elementar, até se pode julgar completo, mas só um inocente é que se pensa completo, ou capaz de saber tudo, como se fosse um deus, etc. Portanto, todos nós somos barrados, somos castrados, somos fendidos. E é esse sujeito fendido, barrado, que aparece aí sob a forma de um S barrado. Vou tentar passar para o outro slide, que é a sequência do grafo. Portanto, aqui já temos uma maior complexidade, em que nós vemos a mesma cadeia significante, que é esta cadeia que está aqui, não é? Um significante, e que depois do outro lado se transforma noutros significantes, e que dá um resto que é a voz, que é um dos objetos das expulsões. Ora, ou dos resultados das expulsões. Ora, nós vemos aqui à mesma o delta a sair de baixo e a cruzar esta linha dos significantes, da cadeia significante. Esta é, portanto, a linha da constituição do sujeito, como sujeito barrado, mas aqui ele já parte da condição de barrado também, não é? É simultaneamente aplicável à criança, ao sujeito biológico e alimentar, à intenção mítica pré-simbólica, por assim dizer, e ao sujeito cindido, barrado, falhado, que já aqui está representado. E ele vai fazer este transcurso. Mas este transcurso, como veem, está complexo, porque não só existe esta retroação na parte superior, que vai aqui formar uma realidade que se designa sintoma, que eu já vou explicar aquilo que é, que no fundo é que todo o ser humano é o seu sintoma, por assim dizer. E veem que há também vetores, portanto, o que é que é um grafo? Um grafo é constituído por lugares, pontos de paragem, digamos assim, e pontos e linhas, linhas orientadas, portanto, por setas, o que são vetores. Um vetor que vai neste sentido, terminar aqui no I de A, também já vou explicar o ideal do eu, e um outro vetor, que é precisamente este inicial que vimos na célula inicial do grafo. Mas, por outro lado, verificamos também aqui que há outros movimentos, não é? Quer dizer, é possível partir daqui para ali. É um processo, por exemplo, imaginário, que vai da imagem especular, da imagem que se vê no espelho, não é? Até à constituição do ego, do eu, ao longo da via da subjetivação. O ego, o eu, não é? É uma realidade imaginária criada pela imagem do espelho. O I de A é a relação da imagem com um objeto que lhe causa o seu desejo e representa o eu ideal. É muito importante em psicanálise distinguir o eu ideal, que é este I pequeno de A, que normalmente se coloca como todo o objeto pequeno A em itálico, do I grande, maiúsculo de A, maiúsculo, que é o ideal do eu. O eu ideal é a origem de uma projeção imaginária. Portanto, este primeiro andar do grafo, aqui, aliás, ele vai até cá acima, este primeiro andar do grafo aqui está, esta base do grafo está ao nível do imaginário, quer dizer, do estado e do espelho. É como eu idealmente me imagino, como eu idealmente me imagino, o que eu gostaria de ser. Eu olho para o espelho, não é? E há alguns dias, mais evado de narcisismo, digo, olha, até estou ali muito bem, até cortei bem a barba, até tenho o cabelo bem arranjado, mas eu já não posso dizer muito isso, que já não tenho cabelo. Portanto, aqui está aquilo que cada pessoa se projeta como imagem ideal de si mesma. E aqui deste lado, depois desta volta toda dada pelo desejo do sujeito, que é aquilo que move o sujeito ao longo destas cadeias todas, aparece-nos aqui embaixo no términos como o ideal do eu, que é um ideal alienante, o sujeito aqui já está alienado a uma figura, a uma imagem do outro com um grande valor, aquele gostaria de se identificar, não é? Pode ser uma imagem da lei, em sentido abstrato, pode ser uma figura, sei lá, do cinema, pode ser uma grande estrela ou posso-me identificar com um grande político ou com um grande líder ou com o Napoleão, ou seja, com o que for, não é? Portanto, isto implica uma alienação, um ideal alienante, uma alienação, quer dizer, um depositar da minha identidade suposta numa outra realidade, que é uma realidade famosa, importante, que me dá a mim importância, etc. E é uma figura com que eu simbolicamente me identifico. Aqui já estou ao nível do simbólico. Portanto, enquanto que o i pequeno está ao nível do imaginário, quer dizer, da imagem, aqui estamos já a um nível mais avançado, que é o nível do simbólico. Porquê? Porque já houve todo este percurso transcorrido. E que percurso é este? É o percurso do sujeito que chega aqui ao A, ao grande A, que é o Outre, que é o A do grande A, da voz, que simboliza o tesouro dos significantes, que simboliza a linguagem, que é ali a diferença específica da espécie humana, que é o código, digamos, com que os seres humanos se comunicam. Aqui está a linguagem, no A, o grande A. Este grande A, no fundo, não existe, não é? Como tal, é apenas um lugar simbólico, não é? Que eu vou imaginar e quando eu prefiro uma frase, isto é, quando eu estou a utilizar significantes, eles têm que cruzar necessariamente a linguagem, a gramática, as regras da gramática que é da linguagem, para depois retroagirem de forma a formarem o sintoma, ou seja, de forma a formarem uma significação. Mas eu já vou explicar isso melhor. Portanto, aqui à direita tenho uma frase de José Martim que citei, que é, o grafo é um matema, matema, portanto é um esquema matematizante, não é? No fundo, pertence à topologia, com uma série de sinais, com uma série de símbolos que se situam em lugares ou que estão articulados com vetores, crucial no percurso lacaniano. Ele esquematiza as voltas e revira voltas do desejo. Portanto, para perceber o desejo é preciso perceber isto tudo, porque o desejo já ao nível de baixo também dá aqui uma volta para vir para aqui, depois dá outra volta para vir para ali, quer dizer, anda em voltas e revira voltas. O grafo é a formalização da conhecida tese lacaniana de que o inconsciente se encontra estruturado como uma linguagem, porque tudo isto nós não temos consciência disso, não é? Nós quando falamos não temos consciência disso, mas isto está tudo, digamos, que temos inscrito em nós, não é? Como a nossa própria linguagem que nós aprendemos a partir da nossa mãe, é por isso que se chama linguagem materna, ou com qualquer outra pessoa de família e depois vamos melhorando e aperfeiçoando ao longo da vida, é qualquer coisa que se inscreve no nosso inconsciente, não é? Depois temos aqui um terceiro momento da construção do grafo, que é muito importante. Eu em cima digo, note-se em todo o grafo a importância da retroatividade, particularmente visível neste momento lógico, porque são momentos lógicos, não são momentos cronológicos, o grafo não vai acompanhando nenhuma evolução do indivíduo, isto aqui não tem nada a ver com as teorias da psicologia evolutiva do PAG e outros que tais, pelo contrário, é o contrário disso, é uma reação contra isso, crítica, note-se em todo o grafo a importância da retroatividade, particularmente visível neste momento lógico da construção do grafo, o qual aqui se pode equiparar formalmente a um grande ponto de interrogação, é como se este fosse um grande ponto de interrogação. A pergunta que é vooio não tem de facto resposta, que é vooio significa o que é que tu queres, o que é que tu queres de mim, o que é que tu esperas de mim, ela vai passar pela fórmula do fantasma ou fantasia, que é esta, já explico, que é um S barrado, é o sujeito barrado, não é? E este losango é o que se designa punção e que forma como uma espécie de cópula, quer dizer, estabelece uma relação entre o primeiro elemento e o segundo. Portanto, a fórmula do fantasma ou da fantasia é o sujeito barrado na sua relação com o objeto A, com o objeto de causa do desejo, com o objeto de pequeno A. Portanto, nós todos somos sujeitos barrados que estamos em relação, isto é, somos seres desejantes que estamos em relação com esse objeto de causa do desejo. Por isso é que esta fórmula é uma fórmula fundamental da psicanálise lacaniana. O desejo está aqui, coitadinho, pequenino, não é? Porque o desejo está entre a linguagem e a pergunta. Ele já é capaz de formular a pergunta, matriz da pergunta, do questionamento fundamental do sujeito dirigido ao outro. O que é que tu queres de mim? Que é voi? Porquê é que se utiliza esta expressão italiana? Bem, porque Lacan decidiu colocar assim, encontrou isso num livro, num romance, e decidiu colocar assim. Mas isto no fundo significa, quer-se que te ouve, o que é que tu queres de mim, o que é que tu esperas de mim, é o tal pergunta fundamental do ser desejante, não é? Que nós somos. Este D é um efeito imaginário do grande outro, do A. E o D é um D do grande A. Portanto, o D está em relação com o A, porque só, quer dizer, a imagem especular, que é a primeira formulação do eu, tem que passar pela linguagem para conseguir formular-se sob o ponto de vista de ser capaz de falar, ser da fala, ser falante, para depois, aqui, ele vir poder esboçar o seu desejo. Já não é uma simples demanda, normal, demanda da necessidade, mas é uma demanda de desejo, uma demanda desejante, não é? Portanto, é o primeiro efeito da tradução da necessidade em demanda. E, portanto, o desejo é sempre um desejo do outro. Um desejo do outro naqueles vários sentidos em que eu disse, não é? É um desejo que se dirige ao outro, é um desejo que eu quero que o outro goste de mim, é um desejo que eu quero saber o que é que o outro é para mim, é o desejo que eu gostava de saber o que é que o outro vê em mim, etc., por aí fora. É sempre um espelhamento, não é? E por isso é que isto sai da filosofia especulativa de Hegel. Quando se diz especulativo em Hegel, quer-se dizer oriundo de speculum, de espelho, não é? O espelho é fundamental, tanto na teoria de Lacan, aliás, na teoria escópica, não é? Que ele vai buscar a ótica, estamos aí perante um outro elemento muito interessante que não posso estar aqui agora a abordar, não é? Lacan baseou-se nos conhecimentos científicos do seu tempo, da ótica, da matemática, da topologia em concreto, etc., para nos dar um pouco a ideia do que é a estrutura psíquica invisível, inconsciente, inalcançável, a não ser através de pequenos, de pequenos lapsos, de pequenos chistes, de pequenos… dos sonhos, daquilo que nós dos sonhos nos lembramos, dos relatos dos sonhos, etc. Portanto, são uma espécie de buracos de fechadura pequenos que nós temos para onde espreitar para esse suposto inconsciente que nós não podemos espreitar de modo algum porque, por definição, o inconsciente é inacessível à consciência. O desejo é um efeito do significado… do significado… perdão, é um efeito de significado do significado primordialmente localizado no lugar de A. Aqui é onde a pessoa vai encontrar o significante que lhe interessa, construir a frase, não é? E vai, aqui neste ponto, conseguir formular um desejo, conseguir formular uma fase. E essa frase é uma pergunta. O que é que tu queres? E a resposta, ou não é bem resposta, e uma consequência é aparecer o desejo, se é precisamente o sujeito barrado, não é? A dirigir-se ao objeto do seu desejo. Pode ser, por exemplo, o que é que tu queres de mim? Eu que te amo, tu amas-me a mim, por exemplo. Este é o eu, é o erro. Já vamos ver isso a seguir. Porque depois, na fase mais avançada, isto é mais completa, do grafo, ele começa-se a tornar mais complexo, mas no fundo é a mesma coisa acrescentada, não é? Nós temos à mesma a linha da cadeia de significantes, não é? Que aqui está a verde, as que vêm da esquerda para a direita eu pus a verde, e as que vêm da direita para a esquerda eu pus aqui a vermelho. Portanto, não está muito bem desenhado, porque não sou assim muito hábil. Mas aqui temos a linha dos significantes, não é? Da linguagem, que acaba por passar por este grande A, que é o A, onde se situa a linguagem. E em cima temos já aqui a demanda simbólica de amor, de reconhecimento, que é um S maiúsculo, cruzado, portanto, barrado, com um losango, que é a mesma relação, não é? Relacionado com a castração, quer dizer, com um D grande. Este é o lugar da pulsão. A pulsão é precisamente essa permanente rodar em torno de um buraco sem nunca o conseguir preencher, não é? Ora, a este nível, não é, nós vemos que o ser humano já está aqui a formular uma demanda de amor, de reconhecimento, não é? Que é representada por esta fórmula e que depois vai retroagir sobre o significante da falta do outro. Ou seja, sobre um S que está em relação com um A barrado, quer dizer, o sujeito a este nível da sua capacidade acaba por perceber que não existe o outro grande, não existe o grande outro. O grande outro porque ele passou, que era o lugar da linguagem, a servir apenas como um instrumento, como um instrumento sempre incompleto, porque ele demanda e vai acabar por perceber que realmente a sua demanda tem que ser ele próprio e resolvê-la. Tem que ser ele próprio e resolvê-la, porquê? Porque há aqui um momento em que ele percebe que o grande outro não existe, que o sujeito está em relação com um grande outro, faz uma pergunta, não é bem, o sujeito é o significante, faz uma pergunta que o outro não pode responder. E nós temos aqui, não é, pontos de basta, que é este e este. Pontos de basta ou pontos, ou lugares de pontuação, ou lugares de, aquilo que o Lacan chamou, o Poin de Capiton, ou os Poin de Capiton, que são os tais pontos de acolchoamento, não é, os pontos de junção de sentido, que aparecem do lado esquerdo. Do lado direito são percursos e são paragens. Do lado esquerdo são paragens também, mas são paragens importantes porque são paragens de significação, não é. Aqui temos novamente a fórmula do fantasma e depois o lugar do fantasma, do sintoma, perdão, que é este S de pequeno, de A, que é o significado, que é o ponto de significação. É quando a frase, reparem, é muito interessante, eu começo a enunciar uma frase, não é, que vai por aqui fora, encontra a linguagem, retroage com esta seta que está aqui, que é a via da formação do sentido e, portanto, do sintoma, porque o meu sentido é o meu sintoma, e ela volta para aqui, este é o lugar do sintoma, é o lugar do sentido, é o primeiro lugar da significação. Estamos ainda aqui ao nível do andar inferior do grafo, mas o andar superior mostra qualquer coisa de mais complexo que tem a ver com esta questão da castração, da fórmula do fantasma, etc. Portanto, eu digo aqui, até neste trabalho que eu já publiquei, em tempos, naquele colóquio que houve no Porto organizado pelo CITSEM e pela SPAI, e que está publicado no livro online do CITSEM, que eu digo o seguinte, não é, trata-se de algo, o gozo, ajuição-se, não é, que está para além, está aqui, do prazer, que é muito diferente deste, e que serve precisamente, como explicou Lacan, para nos defender do prazer, porque, reparem, ajuição-se o que é? Ajuição-se é um prazer na dor, é um prazer excessivo, é um prazer desmesurado, ligado a um certo masoquismo, mas, muito para além disso, como escreve, aliás, um autor muito interessante, que é o Lourenço Chiesa, há o gozo estrutural do objeto há pelo sujeito, não é? Ou seja, é muito importante distinguir gozo, pulsão e prazer. O gozo não é o prazer, o gozo é qualquer coisa que é um prazer tão excessivo, tão intenso, e já tão acompanhado de dor, que já é qualquer coisa que o ser humano não consegue aguentar muito tempo, não é? Por isso ele está aqui com qualquer coisa que não se consegue aguentar muito tempo. E, portanto, ele tem que descer até a uma realidade ilusória, que é o eu, eu sou um vazio, eu não existo, até ao finalmente se deparar com o ideal do eu, que em todos nós existe. Todos nós temos uma dialética entre o eu ideal, aquela pessoa que eu gostaria de ser sendo eu, e uma outra pessoa simbólica, não é? Que eu imaginaria poder igualar, não é? Eu gostaria de ser como o Lacan, ou gostaria de ser como o professor José Martim, ou gostaria de ser como este, ou com aquele, ou com o outro. Portanto, aqui está castração. A castração está ligada à falta ou falha, é o nome que se dá em psicanálise lacaniana, a essa questão do sujeito ser cindido. E é inerente a este como ser falante. Reparem, o sujeito quando fala, qualquer sujeito quando fala, está sempre cindido entre duas coisas, entre o dizer e o dito, entre o dizer e o escrito. Quer dizer, imaginem que eu estou para mim próprio a dizer, eu vou fazer aqui uma frase, vou escrever uma frase. Quando eu escrevo a frase, a frase já ficou preto no branco lá fixada, lá fossilizada no papel ou no ecrã. Portanto, há uma diferença que qualquer linguista sabe, conhece, entre a enunciação, o ser da enunciação, não é? O sujeito da enunciação, melhor dizendo, e o sujeito do enunciado. E eu estou sempre dividido entre o sujeito de enunciação, que gostaria de enunciar a verdade total, ou a verdade completa, ou uma verdade, imaginem, original acerca da psicanálise lacaniana, ou outra treta qualquer, ou uma verdade acerca da arqueologia, ou de outra coisa qualquer, quando afinal de contas acabo por dizer umas frases que já todos disseram e que não têm nada de especial, e que não são mais do que uma espécie de reformulações ou de repetições pessoais daquilo que outros já fizeram e disseram melhor que eu. Quero dizer, portanto, que esta cisão do interior do eu, não é? Aparece só a um nível, aparece a todos os níveis. Aparece inclusamente entre o eu da enunciação, que é o eu que fala, e o eu do enunciado, que é o eu que escreveu, ou que cujo enunciado foi ouvido pelo outro, pode não ser escrito, cujo enunciado foi ouvido pelo outro, e o que o outro ouviu foi um enunciado e não a minha enunciação, porque é esse enunciado que fica a ressoar no pensamento do outro, que começa a pensar o que é que este terá querido dizer com isto. Portanto, na medida em que fala, o sujeito nunca é totalmente presente a si mesmo. Como disse Freud, o homem, o ser humano, não é senhor da sua própria casa, não é? Portanto, enquanto que a frustração é uma falta imaginária de um objeto real, não é? A castração corresponde à falta simbólica de um objeto imaginário. E passamos para um outro boneco, que também não é assim muito bonito, não sou grande artista, que dá isto tudo de uma maneira mais completa. Eu queria tirar-me daqui, estou a tentar pôr-me aqui de fora disto. Agora já passei para o outro slide, não queria. Grafo do desejo ou simplesmente grafo? Como disse o professor José Martim há dias, é uma espécie de GPS do desejo. Ou seja, no fundo é a mesma coisa que eu já disse até aqui, só que explica melhor cada pormenor, cada elemento disto. Nós temos primeiro aqui a intenção mítica pré-simbólica à direita, não consigo vê-la porque está a ser coberta por este, vou passar por aqui. Temos aqui, não sei se vê aí o meu rato, a intenção mítica pré-simbólica e depois já substituída pelo S barrado, que é o sujeito dividido pelo efeito significante. Portanto, é o sujeito que quando passa pela linguagem fica barrado, não é? É barrado pela linguagem, nunca consegue dizer tudo com a linguagem humana. Portanto, já é o sujeito que passou por este caminho. Então, esse sujeito vai passar pela linguagem, vai passar pela castração, está aqui e depois vai dar estas voltas todas, mas indo por partes. Neste caso temos aqui o eu ideal, que é a relação da imagem com o outro, com o A semelhante, conotado com o pequeno A, e este é portanto o eu ideal, é uma identificação imaginária, como disse, e essa identificação imaginária, curiosamente, tem uma relação com o ideal do eu, com a identificação simbólica, porque quando eu entro no simbólico, eu deixo de estar exclusivamente no imaginário. No imaginário estão as crianças, exclusivamente no imaginário estão as crianças que não têm capacidade de falar. Quando eu entro no simbólico, eu não perco o imaginário, lá está a tal permanência de estruturas anteriores nas estruturas posteriores. Mas o eu ideal com que eu me identifico, eu olho-me ao espelho e às vezes até posso imaginar que sou muito mais bonito, ou muito mais interessante, ou muito mais jovem, ou muito mais qualquer coisa, daquilo que sou, e identificar-me ou outra personagem com outro grande valor. Portanto, é este I grande de A maiúsculo. Perdão. Isto era outra coisa, tenho que ir para trás. Eu peço desculpas, já estou aqui a fazer a janela. Ora bem, então, vamos lá ver. Aqui temos a cadeia significante que vimos desde o início, não é? Porque basicamente estas duas cadeias, esta, que era a tal ferradura inicial, a célula inicial do grafo, e esta, está a um lado, este princípio. Portanto, aqui estão apenas indicados, mais uma vez, a cadeia significante, sem sentido de significação, é a voz. A voz é quase que uma realidade ventríloca, não é? Aliás, há um livro magnífico de um autor, que é o Mullen Dollar, que é A Voice and Nothing More. Já existe também em francês, eu tenho na edição inglesa e na edição francesa. Uma voz e nada mais. Ou seja, é a propósito dos ventrílocos. Tenho até uma imagem de um ventríloco com o seu bonequinho na capa, não é? Nós somos como que ventrílocos, porque nós falamos, mas reparem, é um código que a gente aprendeu. Nós falamos e às vezes não controlamos muito bem o que dizemos, não é? Portanto, estamos a falar e ouvimos-nos falar, e é como às vezes temos a sensação de haver um desfazamento entre o eu que se sente como corpo e a voz que sai como uma coisa que já está para além do corpo porque tem significado para os outros, tem uma certa significação para os outros. É como eu comunico com outros, não é? Portanto, aqui temos novamente esta circulação, não é? Que atravessa o A, vai para aqui, de forma a criar o significado. Portanto, aqui significante não liguem a isto, porque significante significa que é a cadeia dos significantes que é esta. Não é? Portanto, vai aqui parar ao significado, que é um efeito de significação. É um efeito, é um ponto de basta. Efeito de significação dominado por o fantasma, ou seja, por aquela fórmula da fantasia ou do fantasma. Significado como função do grande outro, é um S em relação com o grande outro, ou efeito de pontuação numa cadeia significante. Isto é o meu sintoma. É a maneira como eu me relaciono, não é? Como com um outro, com um grande outro, com qualquer coisa em que eu dou um grande valor. Mas, evidentemente, esse meu sintoma é qualquer coisa que, evidentemente, me é peculiar, me é particular, não existe mais nenhum indivíduo, cada indivíduo tem o seu sintoma, e é esse sintoma que eu ando a procurar. No fundo, acaba por ser sempre qualquer coisa que nem o psicanalista me vai dizer, na análise, nunca, nem eu vou conseguir descobrir qual é. Não se trata de um segredo que está dentro de uma caixa de tesouro que eu vou encontrar, porque ele é criado por mim próprio, para mim próprio, não é? Eu, a determinada altura, digo, quando acaba a análise, quando chega ao fim da análise, eu e o psicanalista estamos de acordo em que já não vale a pena continuar a conversa. Porquê? Porque, de certo modo, eu já me estou a dar bem com o meu sintoma. Eu já assumi o meu sintoma. Eu já passei por estas cadeias todas, assumo essas cadeias todas, e já consigo viver bem com os meus sintomas, não é? Isto é, com as minhas pequenas opções. Nós somos todos um pouco neuróticos, não é? Temos todos alguma neurose. Não somos, nenhum de nós é normal, num sentido normativo do termo, não é? Como dizia uma cantora, visto de perto ninguém é normal. Quer dizer, nós não somos normais, somos todos um pouco loucos, mas somos uns loucos que conseguimos entendermos uns com os outros. Temos a mesma forma de loucura. E, então, criámos este tipo de estrutura para nos entendermos uns com os outros, que aqui se procura dar. Portanto, eu ponho aqui, a amarelo são lugares, à direita e à esquerda, e a vermelha e verde são vetores, que é aquilo que existe em todos os grafos. São vetores, existe em toda a topologia, são vetores, quer dizer, são laços, estabelecem laços, estabelecem relações entre os vários pontos do grafo. e, mais uma vez eu digo, notar a importância dos vetores em retroação, vindos da direita para a esquerda, na constituição do sentido e nos circuitos do desejo. O andar ao nível inferior, este andar, é o nível do sentido significado e da significação, e da identificação, peço desculpa. Portanto, o nível do sentido e da identificação. Identificação primeiro ao nível imaginário, identificação depois ao nível simbólico. O andar superior é o nível do gozo, que é aquilo que caracteriza o ser humano, porque o que é que todos nós queremos, no fundo? Para além da identificação, nós queremos é gozar, não é? Queremos satisfação, queremos nos satisfazer, mas aí é que entra aqui precisamente um elemento que é o falo, que é o símbolo, digamos assim, dessa satisfação, um símbolo que falta sempre, não é? Portanto, ele aparece quer sob a forma do falo simbólico, quer aqui representando a castração, que é um fi grego, não maiúsculo como aqui, mas um fim grego minúsculo, que é normalmente antecedido um sinal menos para acentuar o facto dele ser, dele simbolizar a castração, está aqui em cima, fórmula da castração, é a relação do sujeito com a demanda, demanda simbólica de um objeto imaginário, demanda de amor, de reconhecimento, quer dizer, eu demando qualquer coisa que não me pode ser dado, não é? Há uma frase aliás também interessante, simétrica desta, do Lacan, que diz, o amor consiste em dar a alguém uma coisa que eu não tenho e que ela não quer. Portanto, há sempre um desfazamento, não é? E o desfazamento, este hiato, esta falha, este falhanço, este falhanço, esta frustração, é característica do ser humano. E foi nisto que Hegel finalmente superou Kant, porque Kant tem duas realidades autónomas, é a realidade do númeno, numenal, que é a realidade inatingível, que só é atingível indiretamente através do fenómeno, do mundo fenomenal, que é aquele a que nós temos acesso. A teorização de Kant é importantíssima, não é? Porque lançou um dos ápices da cultura europeia que é o chamado idealismo alemão, dos finais do século XVIII e inícios do século XIX, sobretudo dos inícios do século XIX, porque ele vai passar por Fista e por Schelling, Schelling é muito importante, e depois vai culminar em Hegel. E Hegel resolveu o problema, digamos, de Kant, no sentido de que Hegel diz que não existe essa diferenciação entre, de tipo, diríamos, epistemológico, não é? Entre eu e a realidade. Na medida em que há sempre uma mediação, quando eu penso qualquer coisa, qualquer realidade substancial, qualquer objeto, eu já estou ao pensar esse objeto a integrá-lo em mim. Ou seja, esse objeto já é um objeto para mim, não é? E eu, que estou aqui como ser pensante, sou qualquer coisa para esse objeto. Portanto, a frase mais revolucionária do Hegel, mais incrível, toda a gente a aceita e custa muito a aceitar, é a substância, ou seja, a realidade em si do Kant, a substância, é sujeito. Mas isso já nos transporta para os lados da filosofia, que normalmente é de evitar em psicanálise, porque a psicanálise não é uma filosofia, a psicanálise é uma prática analítica que se destina a permitir compreender a estrutura de um sujeito e permitir-lhe viver com melhor satisfação porque o sujeito assume o seu sintoma, o seu fantasma, a sua fantasia. Perdão. Portanto, eu pus aqui algumas indicações bibliográficas, evidentemente muito arbitrárias. O livro básico que pus a vermelho é o Seminário 6, o Desejo e a Sua Interpretação. Pus também aqui um livro que eu estou agora a ler, que é um livro da Judith Butler que já li em inglês, que essa é a obra, é o primeiro livro dela, porque é a Tese de Doutoramento, foi até um livro que ela trabalhou muito aqui na Europa, porque é sobre a influência que Hegel teve nos autores franceses do século XX. Kojève, Jean Hippolyte, alguns deles foram até professores de grandes vultos, como do próprio Lacan, e a recepção francesa de Hegel, que é fundamental para compreender toda esta problemática, se a pessoa quiser compreender, fora da psicanálise, como digo. Depois, um livro importante do Lourenço Queza, que eu traduzi inteiramente para português, tenho aí traduzido, não há editores nenhum em Portugal, Subjetividade e Alteridade, uma leitura filosófica de Lacan, é um livro muito bom, porque é de um autor que é muito interessante, aliás, também tem outro livro sobre a problemática do Uno, do Uno, e este livro, ele vê-se que leu Lacan à letra, ponto por ponto, porque Lacan está muito bem traduzido, nem todos os seminários de Lacan estão ainda publicados, mas vários seminários de Lacan estão muito bem traduzidos em inglês, pelo menos o seminário ANCOR, por exemplo, eu tenho lido, é o seminário 20, estamos a estudar num cartel com José Martim e outros colegas e amigos, esse seminário está muito bem traduzido por um autor inglês chamado Bruce Fink, por acaso parece que até nem pus aqui nenhum livro dele, mas podia ter posto, pronto, pus também um livro do José Martim, José Martim, se forem a este link HTTPS 2.2 barras www.acf que é a antena do campo freudiano portugal.com vêem aí uma série de livros publicados pelo professor José Martim que é a única pessoa que em Portugal há 20 talentos ou mais, não sei, tenta justamente expandir e com grande interesse, mas sem grande êxito infelizmente como ele está sempre a queixar-se e tem razão, a visão lacaniana. Porquê que é difícil? Porque a maior parte das pessoas não gosta nada do difícil, querem, mas é por fácil. Então, brinca com as coisas ou ridiculariza até e tal. Eu próprio quando anunciei esta palestra no Facebook uma série de pessoas fizeram lá logo uma série de palermícios que eu tive que cortar. Pronto, e depois cito aí outros livros do Zizek que é um autor que a quem devo uma coisa interessante que é, no fundo, eu ter voltado ao meu interesse por Lacan porque o meu interesse por Lacan era de minuto, foi muito longínquo na minha juventude e eu não pude nunca depois lê-lo porque me dediquei à arqueologia. Aqui está o meu contacto de internet para quem queira contactar comigo se por acaso houver alguém aqui que não me conhece. E depois eu pus aqui uma frase final que é a única coisa de que alguém pode ser culpado é de ter cedido no seu desejo. O que significa isto? É uma frase de Lacan que é, no fundo, o nosso desejo é qualquer coisa que tenha a ver com a nossa fantasia, com o nosso sintoma e nós, naquilo que é essencial do nosso desejo, nós não devemos abdicar disso, não é? Devemos, na medida do possível, evidentemente, com um certo tento, devemos, efetivamente, seguir o nosso desejo. E eu tento seguir o meu desejo que é respeitar os meus colegas e amigos desde que alguns estão incitados nem todos e peço desculpa a isso, mas não posso pôr aqui listas enormes, José Martinho, Filipe Pereirinha, Carlos Pereirinha, Cristina Certo, Linor Salazar, Isabel Lesnar Jordão, Florbella Jorge, a minha mulher que agora também já é elemento de outro cartel e a todos os outros que me têm ajudado a falar Lacanês. Porque, de facto, Lacan é tão original e tão interessante que até se pode dizer que ele criou com imensos aforismos, com imensos genealogismos, com imensos jogos de palavras, com imensas homofonias com que ele joga, ele criou uma autentica linguagem. E é isso que o torna difícil. E há muitas pessoas hoje em dia que é uma época de hedonismo e de facilitismo que preferem ridicularizar, negar, ocultar, etc., do que estudar. O que é lamentável e triste. Portanto, eu terminei a minha apresentação. Vou tentar voltar aqui, como é que é possível que isto tenha que escapar... Não. Eu tenho que... Não é aqui que eu quero. Tenho que abrir... Tela cheia, não. Tenho que... Como é que é? Eu volto aqui a ver as pessoas. Tela cheia, não. Interromper compartilhamento. Pronto. Cá já gastou. Já vejo aqui o meu amigo Álvaro Campelo. Caro Álvaro, caro amigo, espero não ter sido chato. Não sei se todas as outras pessoas já se foram embora. Creio não ter exagerado no tempo e estou agora ao dispor, eventualmente, embora estejam aqui pessoas muito mais competentes ou estavam, não é? Do que eu para poder, efetivamente, responder a qualquer dúvida. Portanto, estou ao vosso dispor, talvez para identificar as minhas ignorâncias. Não sei se alguém quer... dizer alguma coisa. Quero agradecer a apresentação do Vítor. Super interessante, super difícil, não é? Como ela dizia, super difícil. Algumas pessoas desistiram porque, de facto, já não conseguiam também estar dentro e acompanhar o pensamento. Mas já parei-me até um pouco de tempo para quem quiser, tanto colegas do grupo do professor Vítor ou outros que querem colocar alguma questão e que seria interessante para depois fechar a gravação porque estamos prestando muito tempo também perdemos capacidade de gravar, não é? De alguma forma. Pois. Nós estamos aqui já só nove participantes e, claro, vamos depois divulgar, não é? O vídeo desta palestra. E, portanto, houve pessoas que até fazem parte dos nossos grupos, amigos, etc., que me disseram que não podiam estar presentes hoje, não podiam ouvir hoje, mas que depois viriam o vídeo. Portanto, depois, quando me enviares, se for me enviar, eu publicito. E espero ter contribuído com isto, não é? Na sequência de outras intervenções. Eu tenho pedido ao meu caríssimo amigo José Martin que, se quiser e quando quiser, colabore connosco, quer com uma palestra, quer com um texto para a nossa revista, já publicámos uns textos de Filipe Pereirinha. Há um outro que eu me tinha esquecido, lamentavelmente, publicar no número do ano passado, já podia ter saído, e que agora vai sair no número 2022. E, claro, penso que é importante este contributo porque em Portugal não é conhecido, não é estudado nas universidades, não é? E é pena que isto não seja estudado, não é? Que seja uma coisa que é tornada esotérica, não por ela ser esotérica, mas pelo que os outros fazem dela, não é? Porque se isolarmos uma coisa como esotérica, então ela parece que é assim uma coisa um bocado à margem ou estranha. Mas não tem nada de estranho, porque Lacan foi um autor importantíssimo e continua a ser porque basta ver que vários dos seus seminários, poucos já, ainda não estão publicados, não é? Não há nenhum seminário, a não ser o número 1, publicado em Portugal. O número 1, que é sobre os escritos técnicos de Freud, que é isso, o seminário 1 de Lacan foi publicado pela Dom Quixote e a Dom Quixote, como aliás me informou o José Martinho, comprou os direitos de todos os seminários de Lacan, porque Jacques Alamiller, que é o genro de Lacan, é o seu testamentário, portanto mesmo por registro notarial, ele é o responsável pela publicação dos seminários de Lacan. Não é fácil porque estão esternografados, passar daquela esternografia para um texto corrente é horrivelmente difícil. Basta ver que este seminário 6 tem 600 páginas. Mas, a tradução portuguesa, no Brasil estão traduzidos muitos, não é? Mas nem sempre a tradução nos agrada demasiado, porque os brasileiros têm uma outra forma de pensar e também de traduzir, etc. Mano é que a Dom Quixote viu que o primeiro volume foi um fracasso comercial e então já tinha comprado, parece que, os direitos de autor todos, mas desistiu porque, e nunca foi mais editado nenhum seminário de Lacan. O que foi editado, sim, e pelo professor José Martinho e pessoas, e também pela Universidade de Lusófona que ele esteve ligado, foram editadas nas publicações da Universidade de Lusófona não só livros do professor José Martinho, como também algumas coisas de Freud, não é? E de Lacan, não é? E há realmente outros grupos articulados com algum interesse por Lacan, mas esta linha do professor José Martinho, a linha da antena do Campo Freudiano e é a linha quanto a nós correta e no pouco que eu posso saber e dizer a minha opção é evidentemente esta. E portanto há muita coisa, muito pouca coisa publicada, não é? Em português. Só por curiosidade, qual é a razão porque a razão dos seminários do Lacan ainda não, apesar de ser difícil certamente, não terem ainda sido publicados em França todos os seminários? É porque de facto há muito, o registro como é que ficou, como é que o herdeiro, como é que o género ficou com o material? Ora bem, eu creio que ele recorre à esterografia, porque naquela altura não havia assim grandes formas de gravar, não é? Já por exemplo, mais tarde, ou se não mais tarde, pelo menos eu sei que no caso do Foucault, que quando ele dava aulas no Cléus de França, estava rodeado de pequenos gravadores antigos, daqueles gravadores muito antigos. O Lacan não é tanto, suponho eu, gravações de voz, mas são estenografias e há várias transcrições, por exemplo, do Ancorre, há mais uma, pelo menos na net, disponível. E há sobretudo um site, que eu agora não me recordo o nome, que tem as transcrições de muitos seminários, alguns deles não publicados, porque não é fácil, não é trabalho fácil, são 25. Mas eu tenho aqui uma lista e posso dizer, são poucos os que não estão ainda publicados, mas isso acontece com todos os grandes autores, por exemplo, Derrida, Derrida está a ser publicado ainda, os seus seminários, os seus cursos. Foucault, também saiu ainda, se não me engano, o último número, o último seminário no Cléus de França que saiu dele, foi há uns anos, há poucos anos que eu comprei, Les Anormaux, Os Anormais. Portanto, quer dizer, estes autores são atualíssimos, porque não só nos interessam hoje estudar, como ainda por cima, quer dizer, os seus seminários eram inacessíveis, ou então estavam. Porque quando se vai essa edição dactilografada, que é tal de que eu não estou agora a lembrar-me o link, mas depois posso encontrar e dizer, basta perguntar aqui a um dos meus amigos lacanianos, que eles sabem logo, de cor, não me lembro, estão lá dactilografados todos, mas ainda se torna mais difícil de ler, porque aquilo dactilografado de uma maneira pouco coordenada é pior ainda do que num livro que a gente pode consultar, inclusivamente. Eu até aconselho muito, não as pessoas a começarem por todos os livros de bolso, porque, reparem, já estão em livros de bolso os escritos, que foi uma coisa que o Lacan publicou em vida, não é? Eu acho que deve ter sido também o Jacalemire, raios tolunisto, não sei se está aqui esse indicado, mas enfim, que é isto, não é? Em edição de bolso são dois volumes. Ora, isto é da edição de posto do Zé Cé, não é? Plexão Poin, da Ducey, que era a grande editora do Lacan. Ora bem, os escritos, que está a um volume único, tenho aqui em dois volumes de bolso, são fáceis de consultar. por hoje, há os outros écrits, no qual vem o tal Televisión, mas uma quantidade enorme de ensaios, nomeadamente um importantíssimo, que eu ainda não li como deve ser, só dei uma primeira passagem, não é? Que é como quem dá de mãos de tinta a uma parede, não é? Tem sempre que dar três ou quatro ou cinco para compreender, que é o Letourdi, não é? Esse trabalho é fundamental, mas há vários trabalhos fundamentais do Lacan, não é? aqui já nos escritos e nos outros escritos. Isso saiu em tempo do, pelo menos os escritos saíram em tempo do Lacan, e a própria tese de doutoramento do Lacan, que é ainda uma tese de psiquiatria, não é? É uma tese que ainda hoje é muito consultada, e há uma tese na qual, embora seja de psiquiatria, já existe, segundo dizem, eu não li, já existe, e está na net, essa tese disponível, já existe lá qualquer coisa do que seria o futuro Lacan. Quer dizer, Lacan, tal como Freire, foi treinado, digamos, como médico, não é? Tanto que as suas primeiras cursos eram dados num hospital psiquiátrico, não é? Até a determinada altura, era o de Sant'Anne, em Paris, a determinada altura, o Lacan foi posto na capela, na capela do hospital psiquiátrico, do manicômio, por assim dizer, de Sant'Anne, e não gostou lá muito disso, não é? Até porque tem lá um texto chamado Je parle au mur, eu falo às paredes, ou falo para as paredes, parece que era alusivo às paredes do Sant'Anne, dessa tal capela, mas não tenho certeza, mas de qualquer maneira, foi depois o Louis Altius, um marxista, um neo-marxista, muito radical, não é? interessante também, mas enfim, um pouco louco, tão louco que acabou por, enfim, infelizmente, cometer alguns atos pouco recomendáveis, até acabou por suicidar. Mas, mas o Louis Altius é um indivíduo muito inteligente, não é? Muito interessante. Aliás, em Portugal circulou muito um livro dele, depois de 25 de abril, chamado Ideologia, Aparelhos Ideológicos do Estado. O Altius deu-lhe então, ao Lacan, a possibilidade de ir para a Rua de Ulme, que é célebre ali naquela zona da Sorbonne e do Colégio de França, ali mesmo no centro do Cartier-Latain, deu-lhe a possibilidade de ir para lá fazer os seus cursos, porque ele rompeu com a Associação Psicanalítica Internacional, porque a Associação Psicanalítica Internacional estabeleceu como norma que todas as análises tinham que ter 55 minutos, não se percebe bem porquê. Talvez os outros cinco que faltavam para a uma hora fossem para as pessoas se assuarem ou dizerem bom dia ou boa tarde ou adeus, não sei bem. De qualquer maneira, o Lacan entendeu fazer uma coisa muito importante, que é muito importante em todos os seminários dele, que é o chamado corte, ou seja, que é fazer uma pontuação, como aliás aparece naqueles pontos do lado esquerdo, aqueles pontos de significação, são pontos de pontuação, de paragem do circuito do desejo. Para ali, e ali fixou-se qualquer coisa, cristalizou-se qualquer coisa, não é? Ora, também o Lacan, quando ouvia o seu analisando, ou a sua analisanda, em determinados momentos, dizia-lhe, olha, hoje ficamos por aqui. E a pessoa ficava um bocado atordida, não é? Então, hoje é só meia hora, ou é só um quarto de hora, ou é só dois minutos, ou é só três quartos de hora, então não são 55 minutos. Mas, ele entendia que isso fazia parte da análise, porque a pessoa ia a pensar para casa na última frase que tinha dito. E ao invés de a análise ser normalizada, como se fosse uma aula, aula que não era dada pelo Lacan, porque o Lacan quase não falava, o analista não fala, não é? Só ouve e pontua. Faz como a gente faz com uma frase, não é? Põe vírgulas, pontos e vírgulas, pontos finais, parágrafos, só pontua. Diz, repete-te uma frase do analisando, o analisando está a contar uma história, uma coisa, uma treta qualquer. E o analista diz, mas, repete-me a frase, imaginemos, eu dizia, olha, hoje sonhei com a minha mãe, e o analista podia-me dizer, mãe, só para ver qual era a repercussão ou o ressoar que isso tinha em mim. Imaginemos, não é? É um exemplo que me veio agora à cabeça. Mas, portanto, esses cortes que existem no discurso do analista, no discurso do analisando, eram, acabavam por se transportar para a própria duração da análise, não é? E a pessoa ia para casa a pensar, é pá, que é que o Lá que hoje terá cortado aos 25 minutos, naquele momento em que eu estava a falar daquele assunto que eu tanto gostava de acabar e tal, fica frustrado. Mas essa frustração pode ser uma coisa útil. Eu também já tive experiências, embora não, não, talvez não muito conseguidas até agora, mas já tive uma experiência no Porto, de um ano e tal, com uma senhora, e agora tenho, estava a ter uma outra experiência, mas por motivos de força maior não foi possível continuar. E, a pessoa às vezes, dizia, mas acabamos agora aqui. Eu às vezes ficava frustrado, porque estava todo contente a contar uma coisa, não é? Mas nós somos uma, então eu sou típico disso. Quando começo a falar nunca mais paro. E, portanto, alguém fazer uma pontuação e dizer-me assim, cala-te lá agora, ó Vitor. É miútil porque eu fico a pensar, porque é que aquela pessoa me mandou calar? Não sei se me faço entender. E isso ressoa em mim, faz sentido em mim. Não é? Agora, qual é o sentido? Eu não sei. E em cada pessoa faz sentido. Ok. Vais-te calar agora, Vitor. Pronto. Pois, agora eu vou-me calar. Vamos, vamos para a gravação, senão fica muito grande, pois é difícil gravá-la. Claro, Álvaro. Obrigado. Um grande abraço. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.